Música Boa tarde. Boa tarde. É aqui que é a casa da dona Luzia? É. Pode entrar. Podemos entrar? Pode, fica à vontade. Muito obrigado. Posso perguntar o que a senhora está fazendo aqui? Nós estamos ajudando a descascar batata, manjota. Para quê? Para a festa de amanhã. Que festa que vai ter amanhã aqui? É a festa da escravidão, né? Procórdia de escravidão. Vamos, né, Marinha? Aham. Vocês também estão ajudando a festa? Sim. Estou colaborando com a festa do Dom Luzia. Essa festa o que é? É uma festa cultural, né? É comemorando o 13 de maio, a libertação dos escravos para eles, junto com o São Benedito e Nossa Senhora de Fátima. A senhora vem todo ano, não? Eu moro em São Bento, sou de São Bento, Sopcaí, e ajudo ela já há três anos. Tá certo. É uma festa muito famosa, né? Uma festa muito boa, que todo mundo gosta, né? E comemora o que, Helena? Libertação dos escravos, né? 13 de maio. Desde pequena você ajuda sua mãe, não? É, desde pequenininho eu ajudo. E você dança na Congada também? Não, eu dançava, agora não. O que dança agora é o meu sobrinho Ayada, que eu sou os netos da minha mãe, né? Os filhos da minha mãe também, os outros também dançam. E esse doce é do que que vocês estão fazendo? É doce de mamão, né? Açúcar queimado. Açúcar queimado. E quem é que fez o doce? Minha mãe. Dona Luzia. É ela que faz? Isso, ela que faz os doces, ela. Toda ela que faz. Minha festa do 13 de maio já começou desde a minha avó, Silveira, sabe? E ela era escrava, e tanto fazia ela como o meu avô, ela era escrava. E ela, então, já fazia essa festa, todo ano ela fazia essa festa do 13 de maio. E a gente começou junto com ela. E aí, ela faleceu, e passou pra minha mãe e meus filhos, eles continuaram fazendo a festa do mesmo jeito. E aí, depois, quando a gente mudou pra cá, a gente continuou com a festa. Falei, vamos, conversei com eles aqui, se a gente podia fazer a festa, não pode, pode só fazer. E graças a Deus, já faz mais de 30 anos que a gente faz essa festa aqui no bairro. Não, o que a gente faz, assim, no apoio da festa, né, tem as criançadas, que a gente, são umas 20 crianças, tá? Que a gente preparou o congado, né, que é o congadinho nosso. E as crianças, então, a gente ensina desde pequenininha, e hoje muitos deles já são, né, já maiorzinhos, mas estão firmes no congado, certo? Então, a gente faz menina, menino, e a gente também, quando a gente começou esse congado, eu tinha 8 anos. Nós morávamos lá no bairro dos Martins, município de Minas e município de Gonçalves. Aí, de lá, quando a gente casou, a gente veio pra cá, tá? Então, que já faz mais de 60 anos que a gente mora aqui nesse bairro aqui do Quilombo. Dona Luzia, a senhora nasceu em que cidade? Em Gonçalves. A senhora nasceu em Gonçalves, que é Minas Gerais, né? É, sim, senhor. A senhora pode falar a data do seu nascimento? Ó, eu nasci no dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, e que ano? De ano, 1900 e... eu tô com 82 anos. Tá com 82 hoje. A senhora me falou que a senhora participava dessa festa quando a senhora era criança. Ah, desde criança. Junto com a sua avó. É. Como que era a festa antes? Não, antes ela fazia a festa, e ela fazia assim, ó, fazia o almoço, arroz, feijão, macarronada, frango, leitoa, né? E depois do almoço, aí dava doce, né? Os peçoar. E à noite, aí era o baile. Aí fazia o baile, fazia biscoito assim na fornaia, fazia broa de milho, rosca caseiro, né? Pra tratar do povo à noite. E os peçoar dançavam a noite inteira, aí quando foi no outro dia ali, mais ou menos, ali pras duas, três horas, aí é a hora que eles iam descansar, mas dançavam até cansar. Que tipo de música que tocava? Não, essa música antiga, né? Música antiga, música do, aquele, do, como é que fazia? Tchau Carreiro, do Leonardo Zé Rico, eram essas músicas assim, antigas, né? E a Congada? A Congada era assim, as músicas que eles cantam agora, eles cantavam de primeiro. Mesma música? É, a mesma música, eles cantavam, a gente canta e tem mais música que a gente também, e estudou, canta, né? A forma que a gente aprendeu com eles. Tem aqui no... Quem me ensinou eu a nadar, quem me ensinou eu a nadar, foi, foi, marinhe, foi os peixinhos do mar, quem me ensinou eu a nadar, quem me ensinou eu a nadar, foi, foi, marinhe, foi os peixinhos do mar, E nós que viemos douta terra e douto mar E viemos São Benedito que ele veio abençoar E você vai preparar esse frango em outro lugar? Isso, a gente vai temperar lá na casa da festa Onde vai fazer o almoço, né? Quando você enlouça, você fez Quantos frangos que tem Para a gente ver quando eu voltar Preciso ficar olhando ali? Só que sabe, olha para onde você quiser Pode olhar para mim, para a câmera Meu nome mesmo é Luiz Paulo dos Santos Agora eu vou temperar os frangos Os frangos? O senhor mora aqui no Quilombo? Moro Desde quando? Moro pertinho, já faz 17 anos que eu estou aqui Eu ajudo na festa, desde a festa da igreja lá Só nada, para a igreja lá eu trabalhei mais de 25 anos Tudo na festa Agora a donozinha aqui, acho que é enterrando umas 4 ou 5 já 4 ou 5 O que é uma congada para o senhor? Ah, eu gosto de ver a congada, só que eu não entendo nada O que é? Eu gosto de assistir E o senhor sabe o que eles estão comemorando? Não sei Não? Participo faz pouco tempo Estou por aqui fora e eles vão Dentro da congada, quando o senhor olha, o que o senhor gosta mais? Da música, da dança? Da dança A dança é divertida Bem-o? Tudo isso não é que a reza vai crescer Terima da água, a reza vai crescer O outro é que a reza vai crescer Música E eu agradeço a nossa comunidade aqui do bairro do Pibom. São dentes só por caindo no bairro de municípios que estão dentro. E estão colaborando com a gente nessa festa. E eu fico tão contente, gente, que às vezes quando a gente está começando, às vezes, planejar a festa e nos falam, meu Deus, será que vai dar certo? Mas Deus é muito bom. São pedidos que é um santo tão milagroso, que fez tantos milagres. E a gente pede para ele, ai, mas são pedidos, tem piedade. Não deixe eu passar vergonha no dia da festa, que Deus peço ar para dançar, que o armoço dá para todo mundo dançar e soprar. E se Deus quiser, amanhã vai ser a mesma coisa. Música 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 Viva São Renanismo! Viva! Viva Verdeira! Viva! Música 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 Vamos acolher a Dona Lucia e sua família, São Benedito e Nossa Senhora de Pátio e Nossa Senhora de Pátio. Nossa Senhora de Pátio. Música Música E a gente fica muito contente de ver meus cipessoais do lado do Pátio, a partir de onde eu nasci, está aqui presente e veio venejar esse pongado que nós comecemos desde criança. Começou dele a minha avó, Silveira, que morreu com seus noventa e tantos anos. Então hoje me estamos prestando sua homenagem e lembrando dela, do meu tio e da minha mãe também, que foram escravos e hoje está lá junto com Deus. Música 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 Servido? Não tô brincando, eu já comi. Obrigado. Esse almoço aqui, ele é tradicional. Todos os anos tem. De graça. De graça. Quer dizer, as pessoas doam, elas vêm e comem. Pra gritar, fica no feijão, que é bom. O que é esse? É de mamão, batata. O que é esse? O que é esse? O que é esse? Hoje nós estamos comemorando a festa do 13 de maio. Mas a gente chama a festa da Dona Luzia. A gente chama porque a Dona Luzia é a que comanda toda essa festa. Então, todo ano é comemorado com almoço, com dança, com celebrações. Se eu não me engano, a bisavó dela que já começou essa festa. Passou pra vó, pra mãe, passou pra ela. E acho que ela também vai passar pros filhos. Eles encaram isso como um agradecimento a Deus, a São Benedito, a Princesa Isabel. Isso pra eles não é uma festa. É uma coisa como uma religião. Essa comemoração é um agradecimento. Essa festa da Dona Luzia, ela é muito engraçada. Porque ela acontece todo ano. Todo ano dá super certo. Mas a gente, todo ano está junto com ela, tenta ajudar de alguma forma. Mas sempre deixando a liberdade dela, o tempo dela. E nós reunimos um dia na associação, chamamos a Dona Luzia, e esse ano a gente vai ajudar a senhora. Porque ela não estava tendo muito apoio, vamos ajudar. Aí faltava acho que um mês, sentamos, conversamos. Não sei o que precisa. Precisa disso, daquilo, daquilo. E a gente sempre exagerando até nas coisas. Acho que precisa disso, daquilo. Ela falou, não dá, não sei o que. Aí quando faltava uma semana, reunimos de novo. Dona Luzia, o que a senhora tem? O que a senhora ganhou? Eu tenho lá um pacote de arroz, tenho não sei o que. Nossa, Dona Luzia, ela falta uma semana. Nós entramos em desespero. Começamos com a Dona Luzia. Não vai dar certo, não vai dar comida. E ela só falava, São Benedito vai ajudar. São Benedito vai ajudar. E nós já desesperados. Falava, não vai dar certo. Só festa esse ano e não vai dar certo. Porque não tem nada. E foi acontecendo. E na última hora faltava dois dias, não tinha nada. Ainda faltava um dia. Aí começou a chegar, chegar, chegar. E chegou tudo. Deu uma festa. Deu uma festa muito bonita. Deu uma festa muito legal. Cadê Um Pobre. Conexão. Cadê um Mãe destruição? Cadê um Pobre. Quê é um Tempo Há Luzia. Tempo Mcorre. Foiinnenco. A última pergunta que eu vou fazer para a senhora, depois eu vou liberar, é o seguinte, eu achei muito bonito esse seu cabelo, ele é natural ou a senhora coloca? Não é, coloco. A senhora coloca sempre ou é só para a festa? Não, eu coloco sempre, sabe? Às vezes quando esquenta muito a cabeça eu tiro, depois passa uns tempos e entra de novo, aí a gente costuma ficar assim e depois a gente tira porque faz muito calor, o tempo agora fez muito calor desses dias atrás, aí eu peguei e tirei, mas passa uns tempos aí, eu tenho que pôr outra vez de novo. É que sempre vem muita gente aqui fazer entrevista, eles gostam muito que a gente fica com o cabelo assim, né? E teve uns que veio fazer entrevista fazendo um mês mais ou menos aqui, falou assim, Dona Zia, coloca aquele cabelo que você não pôs, aquele tipo, o que você atirou? Eu falei, eu tirei que está muito quente na minha cabeça. Música Música Quem ensinou a nadar?